Na estreia do Ipatinga pelo Módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023, o Tigre foi derrotado pelo Galo em Casa. Agora, o time do Vale do Aço segue em uma preparação intensiva para jogar no Sul de Minas e vencer a Caldense nessa quarta-feira. Pode balançar. Não foi com vitória que o Ipatinga fez a estreia do Campeonato Mineiro no último sábado. O Tigre tentou, mas foi o Atlético que conquistou a terceira vitória consecutiva e venceu o Ipatinga por 1 a 0 no Ipatingão. A competição não foi fácil. O Galo precisou suar bastante para sair do Vale do Aço com mais três pontos na tabela. Com a equipe praticamente reserva, o Atlético ditou o ritmo do primeiro tempo e teve mais chances de gol. Aos sete minutos do primeiro tempo, Ademir recebeu na área, bateu e Gabriel defendeu. No rebote, Igor bateu forte e o goleiro fez nova defesa. Aos 27 minutos, Johan quase marca um gol olímpico, mas Gabriel defendeu. No finalzinho do primeiro tempo, aos 49 minutos, Paulo Henrique cruza a bola e Rubens perde o gol. Final do primeiro tempo, 0 a 0, mas o torcedor não desiste. Olha, tomou uma pressão ali, mas eu acho que vai dar. Vai dar para levar. Está confiante? Confiante, sempre. E você? Eu acho que dá para ganhar. Jogo muito bom. Eu achei que o Atlético fosse dar pressão e não vai dar. Acho que o Ipatinga ganha de 1 a 0. No segundo tempo, os dois times fizeram modificações e o cenário do duelo mudou um pouco. O Ipatinga parte para cima e reage com perigo. Aos 8 minutos, Mariotto de cabeça mandou no cantinho e Everson fez grande defesa. Aos 29 minutos, após lançamento de Hever, Vargas apareceu nas costas da defesa, dominou no peito, mas foi travado por Gabriel na hora da finalização. Quando a partida já caminhava para o fim, aos 42 minutos, Pedrinho lançou na segunda trave e Rubens tenta, mas a bola fica presa na grama. Ainda com chance, ele faz o gol da vitória e leva a torcida do galo ao delírio. Com mais essa vitória, o técnico do Atlético fala sobre o bom aproveitamento da equipe no campeonato. Vamos seguir corrigindo e melhorando. Mas eu te volto a dizer que era importante que todos tivéssemos participação e nós tivéssemos nos três jogos. Então, vamos seguir melhorando seguramente. Fiquei orgulhoso de ver o estádio lotado. Fiquei orgulhoso da equipe da maneira que se comportou. Fiquei muito feliz por eles, por tudo que eles conseguiram realizar no segundo tempo. E o sentimento de perda dos gols. O do Nádizson, o do Mariotto, que poderia ter se revertido antes do gol. Nós tomamos umas 40 minutos por aí e nós tivemos as oportunidades. O Ipatinga se prepara agora para o próximo confronto. O Tigre enfrenta na quarta-feira a Caldense e pretende buscar a vitória fora de casa. Aí, Gisele Ferreira falando do Tigre. Concordei com algumas coisas, né? Porque eu percorri praticamente todos os estados de Minas Gerais transmitindo futebol. E a organização no interior de Minas é vexatória, né? Então, a cidade do Porto de Ipatinga, com Ipatinga voltando aí, depois dessa vai, não vai, não vai, foi o Ipatinga de fato, a gente tem que fazer um espetáculo melhor, né? Para acolher esse torcedor, que é o destinatário desse produto chamado futebol, né? Vale a pena, dá uma percorrida aí nas redes sociais, vocês vão achar muita crítica construtiva aí.